Oi gente bonita, peço desculpas pela demora. Hoje vou trazer a parte 2 do vídeo do update do Trollge Conventions, vou mostrar como obter e um chão quente do Trollge 3. Vamos começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, obrigado a todos por assistirem até aqui. Falou e fui!